É... Por onde começamos? Vamos começar pelo começo, né? Óbvio! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Pra quem não nos conhece, eu sou a Pri e ele é o Júlio. Dá um oi pro pessoal Júlio. Oi! Gente, hoje nós estamos aqui pra contar um pouco da nossa experiência. Rufa os tambores! Com o Júlio, antes dele ter o AVC e durante ele ter tido AVC e a ida dele pro hospital. Né? É... Por onde começamos? Vamos começar pelo começo, né? Óbvio! Então vamos lá, pessoal! Em 2014, a gente estávamos morando em Ponta Grossa, onde era o escritório onde o Júlio estava trabalhando, né? E eu lembro que o Júlio começou a ter alguns leves sintomas uma semana antes. Eu sei que hoje é sintoma porque não fazia sentido se fosse outra coisa. Mas na época eu não sabia que era um sintoma, né? O primeiro sintoma que o Júlio sentiu foi assim... Por um segundo, ele estava parado no semáforo. A gente estava indo pra casa, tinha buscado o Vitor na escolinha. E o semáforo deu vermelho, tinha um carro na frente, o nosso era o segundo. E do nada ele soltou o pé do freio e bateu no carro da frente. O carro estava parado. Graças a Deus era uma carretinha, não era bem um carro, era o carro e a carretinha. Então ele quebrou só o vidro do para-choque, enfim, não sei, eu não entendo de carro, da carretinha. Só que a frente do nosso carro destruiu, gente. Amassou toda a lataria. Enfim, passou-se uma semana, mandamos arrumar o carro. Arrumou o carro, não ficou lá aquelas coisas, mas arrumamos o carro. Num sábado a gente estava em casa, eu limpei toda a casa. Enfim, o Júlio falou que estava com dor de cabeça. Óbvio que a gente já sabia que era uma enxaqueca, porque o Júlio vivia tendo enxaquecas, né? Mas ele falava que estava tudo bem. Aí, de repente, ele olhou pro nada, assim. Ele sentou no sofá e olhou pro nada. E ele ficou meio que inativo por alguns minutos, assim. Ele ficou assim, ó. Sabe? Como se ele estivesse muito longe. E eu lembro que eu olhei, Júlio, está tudo bem? Júlio, você está bem, amor? Está tudo bem com você? Aí, quando ele meio que fez assim, ele olhou pra mim, assim. Ele falou, cadê minha mãe? Aí, eu falei, Bessim, sua mãe está em Curitiba, né? Aí, ele olhou, assim, pro Vitor, que estava brincando no chão ali. E ele falou, Bessim, quem é esse menininho? Júlio, é seu filho. É o Vitor. Aí, ele olhou, assim. Eu quero minha mãe. Cadê a minha mãe? Por que minha mãe não está aqui? Aí, eu, Priscila, comecei a ficar um pouco nervosa. Liguei pra uma amiga, liguei pra um casal de amigos. E ela falou, Pri, pode ser, né? De estar com dor de cabeça e tal. Mas, não é nada, né? Aí, o Júlio foi deitar, né? E ele falou, ó, daqui a pouco a gente vai aí ver vocês. Desculpem, gente, os barulhos, mas ainda não estamos adaptados pra não fazer com barulho. Eu creio que na nossa nova casa, né, Júlio? A gente, se Deus quiser, a gente vai ter mais sossego. Enfim, eles foram lá. Quando eles chegaram lá, o Júlio já estava melhor. E eu lembro que a gente não estava, a gente estava sem dinheiro. E o Júlio queria ir pra Curitiba. Aí, eles deram cem reais pra gente, né? O Júlio passou na farmácia, comprou um de pirona e foi dirigindo de Ponta Grossa até Curitiba. Eu falo que foi o maior livramento das nossas vidas, né? Chegando lá, a gente descansou. O domingo, gente, foi algo surreal. Porque, assim, a gente nunca conseguiu reunir todos os irmãos do Júlio. Nunca. E aquele domingo era qualquer domingo, né? Na verdade, era um domingo antes do aniversário da minha cunhada, mas mesmo assim. A gente nunca chegou a reunir todo mundo pro aniversário da minha cunhada, né? Então, assim, a minha cunhada fazia aniversário dia 13 de novembro e no domingo nós estávamos lá. Aí, eu lembro que reuniu todos os irmãos do Júlio, os netos da minha sogra. Todo mundo estava lá naquele almoço. Todo mundo, ah, o Júlio está aqui em Curitiba. Ah, então vamos fazer o almoço? Vamos. Todo mundo fez o almoço. Foi muito divertido. Eu lembro que no mesmo dia nós fomos posar na casa do meu cunhado, né? Porque o Júlio, eu acho que ia jogar futebol com ele no outro dia, lá com o pessoal da firma. Assim, jogar entre aspas, né, Júlio? Gente, porque o Júlio, ele não joga nada de futebol. E eu lembro que a dor de cabeça persistia, meu cunhado deu um remédio fortíssimo pra ele, né? Porque ele, meu cunhado também tem enxaqueca, meus cunhados têm enxaqueca. Então, ele tinha um remédio pra enxaqueca e não passava e o Júlio já estava ficando abatido com aquela dor de cabeça. Passou a segunda-feira, terça-feira. Na quarta-feira, a gente, arrumando as coisas pra voltar pra Ponta Grossa, quarta-feira era dia 12. Dia 12 de novembro, a gente estava arrumando. O Júlio sentiu fraqueza. Ele, até então, se estava comendo, né? Normalmente, mas ele sentiu fraqueza e dores de cabeça fortíssimas. Ele ficou nervoso, né? Eu não lembro o que eu falei. Ah, eu falei pra ele que ele não ia dirigindo pra Ponta Grossa por conta daquela dor de cabeça, né? E eu lembro que eu falei, assim, vamos fazer o seguinte. Como eu também estava trabalhando, eu tinha receio em começar, a gente não fazia nem dois meses que eu estava trabalhando. Eu falei bem, assim, pra ele que eu ia primeiro de ônibus, ele ficava até melhorar essa dor de cabeça. Ele ficava com o Vitor e depois ele ia de carro, quando ele estivesse um pouco melhor. Mas ele ficou, gente, ele ficou tão nervoso, tão irritado com isso. Ele já estava, ele estava sentindo fraqueza e dor de cabeça. Ele pegou um negócio de ferro que a minha sogra tinha e tacou, assim, que amassou o ferro. Aí eu falei, calma, Júlio, se você não quer, tudo bem, a gente espera você melhorar, né? Aí ele se acalmou, aí ele foi deitar. Aí eu falei, meu Deus, a pressão dele deve estar baixíssima, por isso que ele não tem força, né? Aí eu falei pra minha sogra, eu falei assim, vamos ali no posto? E eu lembro que o posto da casa da minha sogra era perto, mas era uma subida íngreme. Gente do céu, vocês vão ter noção, era uma subida surreal, assim, e eu lembro que eu levei o Júlio carregado. Eu coloquei o braço, agora não dá, né? Mas eu coloquei o braço dele aqui, assim, no meu ombro. O Júlio tem 1,77m, pra quem não sabe, quase 1,80m, e eu tenho 1,59m, né? E eu coloquei ele, e ele meio que pesadão, e eu fui carregando ele até o posto. Chegando lá, gente, o Júlio parecia criança. Eu sentei, ele deitou nos bancos, e encostou a cabeça no meu colo. Sabe criança quando não tá bem, e deita assim? Aí eu lembro que a gente foi até o médico, o médico falou que atendeu a gente, blá blá blá, não receitou nenhum remédio, só receitou uma palavra de Deus, né? Achei legal da parte dela, e orou pela gente, né? Eu creio que, na cabeça dela, ela já sabia que não era algo tão simples assim. Mas, pra nós, ela falou que era uma virose, e que se piorasse, ela ia deixar uma cartinha escrita, era pra levar lá pro 24 horas, que na hora eles atenderiam o Júlio. Feito e dito, isso era em torno de 1 hora da tarde, 3 horas da tarde, o Júlio piorou, a visão dele começou a ficar turva, e ele já não tinha forças, eu e minha cunhada levamos ele carregado pro carro, chegando no 24 horas, ele foi direto pra cadeira de rodas, porque ele já não tinha força, assim, ele tinha os movimentos, mas ele não tinha força, né? Ele andava, mas assim, carregado, né? Ele tinha os passos, pra vocês entenderem bem, ele sabia caminhar, mas ele não tinha forças pra caminhar, então a gente tinha que meio que carregar ele. Aí eu lembro que o Júlio ficou internado, eu fiquei com ele, a médica falou que ele teria que ficar em jejum, porque no outro dia ele ia fazer uma tomografia, né? Os sintomas que ele tava sentindo eram sintomas meio que graves, né? Beleza, de madrugada o Júlio pediu pra ir no banheiro, e eu levei ele no banheiro, e eu lembro que ele foi bem arrastado, né? E na hora que ele foi fazer xixi, ele teve que fazer xixi sentado, porque ele não tinha forças pra fazer xixi em pé, e na hora que ele foi sentar no vaso, ele caiu com tudo. Ele tava em pé e ele fez isso, com tudo. Eu acho que foi aí que ele perdeu toda a força dele, gente, vocês tinham que ver pra levar esse menino de volta pra maca. Foi horrível. Eu levei arrastando, acho que desde aquele dia eu já tava me treinando, né? Porque... Surreal, gente. E, enfim, né? Passou. Aí, no dia seguinte, ele ia fazer a tomografia às 10 da manhã. 9 e pouco da manhã, ele pediu pra ir no banheiro, e eu pedi que ele esperasse um pouquinho, porque eu não tinha mais força, eu já tava sem comer, e eu não tinha força pra levar ele até o banheiro, então eu ia pedir pro enfermeiro me ajudar a levar ele até o banheiro. Eu pedi, aí o enfermeiro olhou assim pra ele e falou assim, Júlio, espera um pouquinho, eu já venho. Na hora que ele falou, Júlio, espera um pouquinho, o Júlio caiu pra trás. Gente, por pouco que ele não bateu a cabeça na parede, ele caiu pra trás, na maca, né? Ele teve uma convulsão, ele mijou na calça, enfim. A partir daquele momento, já veio um monte de médico, eu entrei em desespero, eu clamei por socorro, socorro, ajuda aí e tal. Eu nunca tinha gritado na vida, gente. Parecia cena de filme, né, Júlio? Comecei a gritar, e quando o Júlio acordou, ele já tava na emergência, né? E até então, quando ele tava na emergência, ele ficou chateado, ele ficou bravo, ele ficou irritado, porque ele tava de fralda. Tinham tirado a roupa, tipo, a calça dele, ele tava só de fralda e camiseta, e ele ficou muito bravo. E eu falei que era só uma precaução, por quê? Porque ele tinha molhado toda a roupa. Ele tinha feito xixi na calça, né? Aí, eu lembro que era perto do meio de meio, a gente foi fazer a tomografia, o Júlio já, ele já tava espumando. Então, assim, a saliva toda na boca dele, a gente tinha que ficar limpando, porque ele guspia pra fora, ele não conseguia engolir. Olha só, gente, que situação, né? E eu lembro que, enfim, ele, a gente foi, fez a tomografia, eu ali o tempo todo, fomos, voltamos na ambulância, deu umas três horas da tarde, o resultado chegou, e o médico, ele falou bem assim, Priscila, senta. E aí, falou pra enfermeira, traz um copo com água, com açúcar. Eu falei, eu não quero, e eu não quero sentar. Eu fui bem assim, né? Aí, eu lembro que, ele falou bem assim, olha, a princípio, o que o Júlio tem, é um tumor cerebral. Aí, eu, assim, eu acho que eu fiquei em choque, mas eu não soube reagir, eu fiquei sem reação, né? Aí, ela falou bem assim, a gente tá procurando um leito de UTI, porque ele vai precisar ir pra UTI, provavelmente fazer a cirurgia, pra retirada desse tumor. Eu falei, então tá bom, né? Aí, começou toda a correria e tal, chamei meus cunhados pra conversar sobre isso, que ele teria que ir pra UTI, porque ele tava com um tumor cerebral na cabeça, e isso no dia 13, no dia do aniversário da minha cunhada. Aí, eu lembro que, enfim, arrumou todos os trâmites, ele foi pra UTI, né? E eu lembro que quando eu descobri que um tumor era um câncer, gente, aí sim meu mundo desabou, porque assim, câncer é uma palavra que se você fala, todo mundo sabe o que é um câncer, que câncer mata, que câncer tem que passar por quimioterapia, perde cabelo, então assim, desde criança, né? Eu lembro que quando eu passava a mão no meu cabelo de verdade, gente, e caía meu cabelo, eu falava, será que eu tenho câncer? Por quê? Porque é algo que todo mundo fala, e tumor é uma palavra mais bonita, né? E eu lembro que, quando eu descobri que tumor era câncer, eu entrei em desespero, eu entrei em choque, né? Eu caí no chão, eu chorei muito, enfim, na ida pra UTI, o Júlio, ele já tava sem forças, e eu sempre segurando na mão dele, e falando, a importância de segurar na mão, gente, é muito importante, mesmo se você tá super bem com o seu marido, pegar na mão dele e sentir essa energia, porque a importância de segurar na mão e falar que vai ficar tudo bem, que tudo bem, vai dar certo, você vai sair dessa, fica tranquilo, vai dar tudo bem, é a melhor coisa, né? E eu lembro que, quando ele foi pra UTI, ele tava com um olhar bem desesperador, né? Porque o Júlio nunca tinha ficado, inclusive, eu acho que ele achou que eu ia até poder entrar com ele, não sei se ele achou isso, porque eu achei que eu ia poder entrar, mas não deixaram eu entrar com ele, né? Então, acabou que o Júlio foi pra UTI, e eu consegui ele ver, ver ele, dois dias depois, né? Porque, primeiro foi meu cunhado, depois foi uma outra pessoa, aí no terceiro dia eu consegui ver ele. Mas isso é história pra um outro vídeo, porque já tá ficando bem longo o nosso vídeo, tá? Então, se você gostou dessa primeira parte da nossa história, curta, compartilhe, comente. Se você conhece alguém que teve AVC, ou que tem dores de cabeça também, mande, compartilhe, tá? Se inscreva aqui no nosso canal, e comente se vocês gostaram, qual a dúvida de vocês, porque nós vamos responder, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande beijo, e tchau! 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 Tchau!